Que aí é uma coisa que eu ia te falar aqui, eu acho que pro cristão é muito importante a gente ter um momento, seja uma vez no ano, duas vezes no ano, a cada cinco anos, três, não sei. Mas precisa ter o momento que a gente para e pensa na nossa vida como um todo, sabe? Porque gerenciar a semana é bem prático, mas e gerenciar a vida? Porque gerenciar a vida é a gestão do tempo também, né? O que que Deus tá me chamando pros próximos cinco anos? Nos próximos três anos, esse ano, o que que eu quero esse ano? O que que Deus quer de mim esse ano? É eu olhar mais o todo, eu tô caminhando pro meu chamado, eu tô me tornando mais parecido com Jesus, né? As empresas fazem metas de cinco, dez anos. A gente deveria fazer isso também, não em relação a dinheiro apenas, mas a nossa vida como um todo, a nossa vida espiritual. E isso envolve coisas grandes como, será que eu tô morando no lugar certo? Será que eu tô na igreja certa, né? Será que eu tô na empresa certa, no trabalho certo? E isso tem a ver com gestão de tempo. Então, muitas vezes Deus chama a gente pra algo e a gente acha que isso vai cair do céu. Não, a gente precisa tomar decisões e gerenciar nosso tempo pra chegar lá, né? Isso é a gestão do tempo. Então, eu falo sobre o triângulo invertido da gestão do tempo. Não adianta nada, você tem uma agenda e um planner, se você não tá indo pro lugar certo. Você pode ter seu dia a dia todo organizadinho, mas talvez você tá indo pra uma rota totalmente errada e você vai perder cinco, dez anos da sua vida, sei lá, entendeu? Que você poderia... De forma muito organizada. Exatamente, você poderia tá mais à frente. Então, o triângulo é basicamente assim, chamado, vocação, o chamado de Deus, a santidade, a vida, né? Vida cristã. Aí depois o ano, dez anos, cinco, o ano, o semestre, o mês, a semana, o dia. Então, é um funil. Quando você tem bem estabelecido, assim, aquilo que Deus te chamou, você tem clareza de você para pra pensar. É o parar pra recalcular a rota. Porque Deus não fala pra gente e Ele não vai falar tudo. Ele não vai te dar o roteiro da sua vida, ó, 2023 vai acontecer isso, 2024 vai ser... Não, tem gente que é louco pra saber. E às vezes você é até pecaminoso, sabe? É um desejo de controlar o tempo. Eu quero saber. Deus não vai te falar, Deus quer caminhar com você. Mas é importante a gente parar e ter momentos, assim, sabe? Que a gente vai orar em família, vamos ouvir de Deus, eu vou ter um momento com o meu pastor, com o meu discipulador, vou ouvir meus amigos. Tô na rota certa? É isso que Deus quer que eu gaste o meu tempo? É com esse ministério mesmo? É com esse trabalho? Então, um momento, assim, tipo, sabático. E a gente organiza isso e depois deixa cair no funil. E aí, sim, o nosso dia vai alcançar o alvo, sabe? Não é só organização, é propósito também, né? Pra onde a gente vai. Uau! Falei demais, né? Não, eu quero que você fale mais, dê aula, Carol. O Arroba Agenda Redimida é um perfil que a gente criou no Instagram, que é pra poder abençoar as pessoas com conteúdo sobre o assunto e ir além do curso, né? Porque a gente também, eu quero muito unir, porque essa questão de gestão de tempo, ela une tanto assunto, tanto assunto, por exemplo, une vocação. Qual chamar de Deus pra minha vida? Qual minha vocação? Une essa questão prática de gerir o tempo mesmo. Une espiritualidade, vida de oração. Aí, quando eu vou falar sobre vocação, o povo fala assim, qual é a vontade de Deus pra minha vida? Aí já entra meio em teologia, como descobrir a vontade de Deus e tal. Esse tipo de coisa. Então, são vários assuntos e eu quero poder fazer parceria com outros ministérios. A gente falou aqui, né? Da Luísa, da Maíra também, a questão da meditação. Tem a ver com gestão de tempo, com foco, produtividade. Então, o Agenda Redimida é um movimento maior, né? De a gente trabalhar com outras pessoas sobre esse assunto numa perspectiva cristã, que é algo que a gente não vê muito no Brasil. Nos Estados Unidos já tem um pouco mais, mas no Brasil não. Então, a gente quer pegar esse assunto aí e mostrar na perspectiva cristã, bíblica, com a teologia correta. E o curso que eu tenho hoje, que é uma formação, eu chamei de formação porque são três módulos. No primeiro módulo, a gente trabalha só a perspectiva teológica da nossa relação com o tempo. Deus como o Senhor do tempo, como que Jesus lidou com o tempo, as visões erradas e pagãs em relação ao tempo, que às vezes a gente tem uma mente pagã quando a gente tá fazendo a nossa agenda. Então, eu lido com todas as questões teológicas, falo dos monges, da história da igreja, pra lidar com a raiz da coisa, sabe? Porque às vezes a gente não muda no hábito porque a gente não foi convencido. Então, eu tento trabalhar isso. No segundo módulo, a gente vai pro coração. Aí a gente vai falar sobre vocação e sobre hábitos. Muito sobre a vontade de Deus pra minha vida, vamos ver qual é a minha missão. Tenho vários exercícios. Faço todos esses exercícios de colocar no papel as responsabilidades, metas de médio, curto e longo prazo. A gente faz bastante exercício e já começa trabalhando hábitos, mudanças de hábitos, falando sobre procrastinação, preguiça e já começa entrando em alguns métodos. No terceiro módulo, aí é só prática mesmo. Aí a gente abre agenda, faz agenda junto. Eu ensino a fazer agenda no papel, agenda no Google Drive, no Notion, pra pessoa escolher. Então, assim, eu apresento todas as ferramentas e você escolhe a que encaixa com você. E aí eu mostro também seis métodos, que eu acho muito legal, assim, todos eles. Mas não pra você pegar o método e viver, mas pegar como um princípio. Então, por exemplo, você já ouviu falar do método engula o sapo? Não. É um método que o americano inventou, que o princípio é maravilhoso. Que é assim, ó, comece o dia fazendo as coisas mais difíceis. Engole o sapo de manhã e depois faz o mais fácil. Você tem mais energia naquele momento? Exatamente. Faz as coisas difíceis primeiro, porque você vai tender a procrastinar e no final do dia você não vai fazer nada, né? Esse retardo prazer, você tá fazendo aquele mecanismo que melhora você. Tem até o livro Comece pelo Mais Difícil. Aí tem outros métodos chamados Time Boxing, Time Blocking, que basicamente é você dividir os dias em blocos, o que é super legal, assim, tipo, de manhã eu vou fazer coisas da casa e físico. À tarde eu vou fazer, eu vou me dedicar ao estudo e coisas mais intelectuais. É você dividir em blocos e alternar tarefas. Então, fica mais fácil de memorizar, de entender e lidar. Tem o método 3-2-1 também, que é tipo assim, pegue três tarefas difíceis, duas medianas e uma fácil pra fazer durante o dia. São métodos, o método Pomodoro, né? Já ouviu falar? Também é super parecido com um dos monges, porque tem a ver com pausas. Faz, para. Faz, para. Essa alternância de tarefa, ao invés de desgastar, a energia você recompõe e tal. Então, eu apresento esses métodos mais como um princípio pra o pessoal saber, tipo, hum, talvez eu até já faça isso aqui e posso melhorar nesse. E eu ensino mesmo o método GTD, que é esse Getting Things Done, que eu gosto muito dele porque ele é flexível. Ele te ensina um padrão que é quase automático de organização. E é possível que algumas pessoas já até façam algumas coisas, como anotar, mas ela não sabe processar. Ela não sabe dividir, vamos dizer, isso da prateleira, né? Botar as atividades na prateleira certa, no dia certo, fazer as escolhas corretas. Aí a gente vai ensinando isso aí. Então, o módulo 3, ele é mais prático. E aí tem várias aulas bônus lá, inclusive de como usar a Google Agenda, que, nossa, a tecnologia tá ótima, tá a nosso favor. A gente só precisa aprender e de graça. Então, tem muita coisa que dá pra gente brincar ali e organizar, que ajuda até a empresa também, coisas que eu peguei do mundo empresarial e tô trazendo pro pessoal que ajuda bastante. Que demais, que recurso para a igreja, que recurso para o cristão. E tá aberto pra entrar agora ou vai abrir turma? Vai abrir agora em dezembro, a gente abre a última turma do ano. Legal, legal. Aí, de vez em quando, a gente abre. Uns três vezes no ano, quatro, a gente tá abrindo turma. Porque aí a galera caminha todo mundo junto, faz todo mundo junto e termina. Pra começar e terminar o curso, né? Eu vou nessa turma aí. Eu vou ficar atento lá. Dezembro, você fica atento aí também, pra você não perder. Minha amiga, obrigado, viu? Eu que te agradeço, muito bom. Minha Deus, eu queria ficar horas e horas aqui, mas eu sei que você tem uma gestão de tempo a... É, vou tá lá no certificado, como é que chama? Certificado de Liderança de Zascope. Exatamente, falando de gestão de tempo para líderes. Que legal, que legal. Que conteúdo muito necessário. Eu tô inspirado, de verdade. Meu coração tá inspirado. Eu tenho certeza que quem tá acompanhando a gente aqui também tá muito inspirado. a ser um bom mordomo do tempo que o Senhor nos deu. Porque isso é tão espiritual. Isso faz parte dessa nossa essência, dessa nossa vida inteira do Senhor. Obrigado, viu? Obrigado, porque hoje nosso tempo foi remido aqui. Estamos resgatando nosso tempo, pensando sobre como utilizá-lo pra glória de Deus. E você tem sido levantada pelo Senhor pra isso. Pra levar essa consciência de como o Senhor do tempo quer governar o nosso tempo. De como a eternidade impacta o aqui e o agora, nos dando essa consciência. Obrigado, viu? Amém, eu te agradeço. Muito bom. Deixa eu te abençoe. Abençoe o Ângela, as crianças. Sim. Que são presentes pra nós. E aí, ó, você que acompanhou, assistiu, foi abençoado. Você tem uma responsabilidade, né? Você vai aproveitar bem o seu tempo agora, fazendo esse conteúdo chegar em mais pessoas. Então, você vai compartilhar com a sua família, com os seus líderes, com a sua igreja, com o seu pastor, com todo mundo que você puder fazer esse conteúdo chegar, porque ele vai abençoar. Ele é muito necessário. Deixa um comentário aqui também. Fica atento aí no curso. Dezembro, sai mais uma turma do curso de formação e gestão do tempo. Acompanha lá. Segue lá a Agenda Redimida. Segue a Carol. Segue todo mundo lá, que eu tenho certeza que vai abençoar. E não esquece aí também da Conferência de Zoscópio e lançamento da Comunidade Divinamente, esse lugar de encontro. Tenho certeza que vai ser um tempo de desenvolvimento da nossa mente como a mente de Cristo, tudo bom? Deus te abençoe. Não se esqueça que toda emoção é um convite pra oração. E até o próximo Divinamente Podcast. E até o próximo Divinamente Podcast.